Música Vamos gravar aqui. Luiz Pato, que prazer ter você de novo no Brasil. Filipe foi embora ou chegou o pai? Claro, todos nós. Você... Temos um passado aí com... Escuta, eu quero primeiro... Primeiro eu quero te comentar pelo FLP. Genial. Prefiro com comida asiática do que com doce. Eu particularmente. Mesmo sozinho. Mesmo sozinho, não? Mesmo sozinho vai muito bem. É espetacular essa ideia. Como aperitivo, é espetacular. Tem uma boa acidez, uma boa doceura natural, um belíssimo aroma. Genial. Como não tem podre... Como não tem podre... Ele é untuoso. É, ele é concentrado, não é? Barba. Como não tem podre, tem a natureza. Toda a natureza não tem o disfarce da casca de laranja que a podridão dá. É, isso mesmo. É. Agora, o Luiz, me conta, essa uva Cercialinho, que eu nunca tinha ouvido falar. É só você que tem. Só eu é que tenho. Não, e te digo mais, e te digo mais, que eu influenciei meu pai para plantar. Ah, você está brincando. Não estou brincando. Imagina que agora a minha filha me influencia a mim para plantar. Para plantar, é. Para plantar de novo, mais, um pouco mais. Olha que bacana. O que quer dizer que é uma uva que passa pelo menos duas gerações. Olha, que bárbaro, não? E me conta do baga que vocês estão fazendo a quatro mãos para o Francisco. Ah, nós vamos fazer... Ela vai fazer um baga clássico comigo, quatro mãos, baga clássico, tânico, é... Ah, branco de baga? Doce. Ah, Luiz, fala a verdade. É, não estou brincando. É mesmo? No próximo ano vais ver como é verdade. É mesmo, vamos esperar. Como é que vai chamar? Se vai chamar Francisco. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando o Francisco abrir a última garrafa com 30 anos, vai se lembrar do avô. Ah, vai tomar com o avô. Ah, claro. Não vai possível tomar com o avô. Eu quero estar junto. Vai se lembrar do avô. Quero estar junto, Luiz. Todos estaremos juntos. Seguro, claro. Ô, Luiz, bem-vindo, viu? Você está com novidades aqui na Mistral ou não? O que você trouxe? Temos o Toriga Nacional Espumante, que não é propriamente uma casa, uma uva de champanhe. Toriga Nacional Espumante da primeira poda também? Ah, esse é novo. É o primeiro princípio. Bárbaro. Cadê a garrafa? Deixa eu gravar. Deixa eu mostrar esse rótulo aqui. Ah, aqui. Vamos provar, então. Esse é novo. Esse eu não conheço. É, esse é novinho. Bárbaro. Rosa de choque. Genial. Ah, vamos provar. Sabe por que aqui é um Rosa de choque? Porque é um vinho feminino. É claro, está certo. Vinho para as mocinhas, para namorarem. Ô, Luiz, esse é único, né? Para paquinar, como se diz aqui no Brasil. Estou dizendo bem ou não? Está dizendo muito bem. Parece um brasileiro. Me diga uma coisa. Esse vinho ninguém faz um espumante de Tauriga, né? Não, ninguém faz. Não, porque Tauriga é uma uva portuguesa. Pois é. Champanhe não pode fazer. É, é. E como todo mundo copia champanhe, eu não copio, uso a uva portuguesa. Bárbaro. Vamos provar. Agora fiquei curioso. E aí E aí E aí Tchau.